Ah, é uns pardentos. Você acha que eu sou turco, bota você fazer conta, André? Eu não sei fazer nem com calculadora. Ó, e o Ednei... Gente, vou falar um trem pra você. Tá focado. E não é só na mão que ele para não, viu? O Ednei já parou e muito boi dur na contramão. E se marcar, se torvier na contramão, ele para também, viu? Olha... Gente, olha aí. Hoje ninguém quer saber de nada. Hoje todo mundo quer ver o UPA com o Ednei Caminhas. Porque são duas coisas... Ninguém nunca mais vai ver isso. Ninguém nunca mais vai ver isso. Ele manda para a porteira e vai vir na esquerda. Abreu demais. Escapou a mão da corda e ele ficou atrasado. Ele ficou atrasado. Ficou muito atrás do Toro. Ficou muito atrás do Toro. E o Toro não é o campeão do ano, viu? Nossa, já chegou a nota do Toro. Aqui estão tudo doidos. 45 e 25 nunca. Muita nota. Com 45 e 25 ele vai para a final, Adriano? Não, vai. Eu acho que é 45 e 25. Deixa eu ver. Ele acaba indo para a final, sim. 45 e 25? Ele vai para a final? Ele foi para que lugar? Deixa eu ver. Ele está aqui em algum lugar. Não... Eu vou vir com um jogo.